Olá pessoal, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais um vídeo novo no canal e estamos cantando hoje um medley, uns hinos antigos aí, amém? Que Deus possa vir falar com você através dessa canção. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal você que não é inscrito. Estamos com a meta de até o final do ano bater 200 mil, 200 inscritos, glória a Deus por isso se for 200 mil, 200 inscritos, amém? Me ajude aí compartilhando esse canal, amém? Que vai ser uma benção pra tua vida, amém? Deus abençoe. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar, mas uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. 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 O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Aonde é a sua dor Ele é o remédio O confia no Senhor Mas não se desanimes Com a sua cruz Mas o que tu precisa Conta pra Jesus Fica Jesus mais um pouquinho Não vai ser antes de eu falar Mas como tu és maravilhoso A tua presença Adentrou neste lugar Mas fica Jesus Fica Jesus Mais um pouquinho Mais um pouquinho E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fica com Deus